Olá, eu sou a Cíntia Seabra, eu sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento e estou aqui para o quadro A Psicóloga Responde. A pergunta que eu tenho é a seguinte, uma pessoa mandou para mim uma mensagem lá no Instagram com uma curiosidade, né? A pergunta dela é assim, Cíntia, eu fiz a cirurgia bariátrica, acho que não deu certo. Me ajude, fracasso na bariátrica, como resolver? Fracasso na bariátrica, como resolver? Vou pedir, antes mesmo de entrar no tema, que você possa curtir esse vídeo, que você possa comentá-lo ao final, gosto demais de saber quem é você que me assiste e que você possa compartilhar também, possivelmente com alguém que você conheça, que tenha feito esse procedimento cirúrgico, a cirurgia bariátrica, e tenha, talvez, engordado ou esteja engordando, né? É um jeito de você dar as mãos a mim e que assim a gente possa contribuir para que esse mundo fique mais leve. Bom, a primeira coisa, fracasso na bariátrica, né? Como resolver? A primeira coisa, é importante a pessoa, ou você que não fez a bariátrica, mas talvez esteja até passando pela cabeça em fazer a tal cirurgia, é importante que você tenha conhecimento que a cirurgia bariátrica é apenas um acelerador do emagrecimento. É fato que pessoas, às vezes, que engordam consideravelmente e têm dificuldade para eliminar peso, um grande percentual dessas pessoas, elas padecem com compulsão alimentar, elas sofrem com os episódios de comer compulsivo. Bariátrica não resolve o comer compulsivo. Nesse cenário, se a pessoa fez a bariátrica, obviamente, talvez nos primeiros meses, nos primeiros anos, ela tem um resultado muito positivo, ela se alegre com a eliminação de peso, porém, se ela não parou para fazer um acompanhamento psicológico e ou psiquiátrico, a chance dela voltar a engordar é grandiosa. Segundo, cirurgia bariátrica, como eu disse, é um acelerador de emagrecimento, mas a gente precisa entender as razões pelas quais a pessoa está comendo em excesso. Então, você faz a cirurgia bariátrica, o estômago, ele se reduz, mas a pessoa pode ficar beliscando o tempo todo. Ela pode comer muitas vezes ao dia, uma frequência alimentar muito alta, e vai, obviamente, contribuir para o ganho de peso. Agora, esse beliscar, essa fominha emocional, ela traz o ganho de peso. E por que essa fominha emocional ou a compulsão que não foi adequadamente tratada em terapia ou com psiquiatra, por que ela está aí? Então, a gente precisa entender que a compulsão, que o comer descontrolado, que pode continuar ainda que você tenha feito a cirurgia, precisa ser acompanhado. E há casos, por exemplo, que as pessoas têm o transtorno de humor bipolar, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de personalidade borderline, a pessoa pode estar deprimida. E algumas dessas doenças, essas doenças todas que eu disse, e outras mais que eu não verbalizei aqui, elas podem ser caracterizadas como sintoma da compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar, que a pessoa fez a bariátrica, ela acha que foi um fracasso, se ela não emagreceu, está estacionada ou está engordando tudo de novo, o quanto é importante ela perceber como que está o emocional dela, se ela não tem um quadro de doença mental como estes que eu verbalizei, borderline, bipolaridade, uma depressão que merece tratamento, um transtorno de ansiedade generalizada. Porque se você não tratar adequadamente, com profissionais especialistas, é possível que você vai continuar comendo com uma frequência acentuada e vai estacionar o seu emagrecimento, ou vai engordar tudo de novo. Sabe, gente, bariátrica de verdade não é a solução para a compulsão alimentar. Não é mesmo. E eu pergunto sempre, né, pessoas que chegam até mim, que querem fazer o acompanhamento terapêutico, e elas fizeram a bariátrica e reganharam o peso, a primeira questão que eu faço é, você fez terapia após a cirurgia bariátrica? Você fez um acompanhamento? Não, Cíntia. Eu só consegui o laudo psicológico, eu fiz a cirurgia bariátrica, mas eu não parei para prestar atenção na minha vida. Então, veja, a bariátrica não resolve a vida de ninguém. Você vai emagrecer, o estômago vai ser reduzido, mas os problemas da sua vida, as situações que você está colocando embaixo do tapete, elas vão continuar ali. Então, a terapia é fundamental nessa situação. Fazer uma terapia adequada, lidar com as suas emoções, você aprender a lidar com os seus pensamentos, com o que você sente, ter mais presença na sua própria vida, é fundamental. Não tem como. E muita gente que não tem sucesso na bariátrica, acaba falhando nesse aspecto. Então, eu acho que é isso. Fracasso na bariátrica, como lidar? Corre para a terapia, corre para a terapia, procure psiquiatra, se for o caso. Às vezes, um profissional, um psicólogo, uma psicóloga, vai fazer a devida orientação, encaminhamento para a psiquiatra, se for assim necessário. Pare para você perceber a sua vida, como que está a sua vida, como você está lidando com as emoções. Cirurgia bariátrica não muda a vida. Cirurgia bariátrica reduz o estômago. Mas, com o passar do tempo, é muito fácil. Se você não modificar a sua vida, se você não tiver clareza dos motivos que estão levando você a comer excessivamente, você vai ter, novamente, o desconforto de um peso em excesso. Deixe o seu comentário para mim, compartilhe o vídeo, curte esse vídeo, e vamos juntos e juntas por um mundo mais leve. O meu compromisso é com você. Que você seja mais feliz. Que você tenha mais equilíbrio na vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.